Não tenho planos. Não pensei nada destes planos. É o que o futuro garantiu. Começou muito de fé. Quero agradecer a Deus e ao futebol, tudo aquilo que me deram. Grande campeone, Futele, Presidente. Grandíssimo campeone. Eu sou o seu admirador há muitos anos. Para mim é um dos melhores jogadores que eu vi alguma vez jogar. Se jogasse hoje era um dos melhores, se não o melhor jogador do mundo. Uma pessoa extraordinária. Foi o exemplo como um profissional, em cima de tu como um homem. Era o inimigo público número um para o Real Madrid. Quando eu era pequeno, Futele era meu ídolo. A verdade é que os duelos que tínhamos entre Futele e eu eram muito intensos. Não me dava tempo a dizer nada. Passava demasiado rápido. Isto demonstra a força de espírito, a força de vontade que ele teve para superar as lesões dele. Você nunca quer dizer nada. Eu sou o pessoal do Brasil. Tem o problema que ele teve para se. Você quer dizer nada. Tô até, tê! Tô até, tê! Tô até, tê! O que foi? O que foi? O que é o que é que fica? Fimio é o ataque, mas não é só o que foi. Vamos!